Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje estamos aqui no Black Desert pra gente dar continuidade ao nosso guia para iniciante, já faz um bom tempo que eu não posto nenhum vídeo dessa saga né mas eu tô de volta aqui pra gente continuar e eu tenho aqui algumas dicas pra vocês aí que tá iniciando no game e tá totalmente perdido, não sabe pra onde ir, cara, fica nesse vídeo que você vai conseguir entender o game de uma maneira, vamos dizer, razoável pra você conseguir fazer tudo que você precisa aqui dentro do game, beleza? Mas antes, eu queria que vocês entendessem algumas coisas que assim, vocês tem que ir devagar, tranquilo tá porque o MMO, ele é como se fosse, entre aspas né, uma simulação aí da vida real, vamos dizer assim que é onde você tem o seu trabalho, você acorda cedo, faz ali a sua rotina diária, vai pro seu trabalho faz ali o seu trampo, depois volta pra casa, tem horário de almoço e tudo mais né aqui no jogo, é mais ou menos parecido, claro que você não vai precisar acordar cedo você não vai precisar ter o intervalo ali de almoço, essas coisas né você vai jogar de acordo com o seu tempo, obviamente mas essa comparação que eu fiz, foi simplesmente pra você entender, pra ilustrar que assim como na vida real, a gente precisa seguir alguns passos pra conquistar certos objetivos aqui no jogo também e se você começa a roxar demais e muito rápido aí na sua jogatina você vai pegar nível alto, mas você não vai entender o jogo exatamente e aqui no Black Desert cara, quando eu comecei, eu pensei que era um jogo fácil eu assim, confesso que eu joguei umas duas, uma semana, uns três dias na verdade eu já tirei minhas próprias conclusões e eu vi que o jogo é assim cara, era mega rápido pra você pegar dinheiro, era fácil de você conseguir os equipamentos então eu tinha essa visão que você chegava num endgame muito rápido só que eu achei muito estranho isso, porque cara, nenhum jogo, principalmente em MMO vai te entregar tudo de mão beijada, a não ser em servidores private em dois, três dias de jogo então eu resolvi voltar pro BDO, pra jogar um pouco mais devagar pra começar a entender um pouco mais do game, né o que que tinha pra fazer, se existia profissões se era só grind, se era só evolução de personagens fazendo quests então eu queria entender como o jogo funcionava e foi exatamente nesse ponto que eu comecei a ver o Black Desert com outros olhos então aquele jogo que eu tinha visão, que era super fácil, rápido de conseguir as coisas e com pouco conteúdo, né, eu pensei que o Black Desert tinha pouco conteúdo cara, eu comecei a entender que o Black Desert tem conteúdo pra caramba principalmente se você é novato então tem muita coisa pra fazer desde você upar o seu personagem até você upar as suas profissões porque aqui no jogo existem profissões desde culinária, pescaria cara, tem muita coisa pra você fazer e se não bastasse isso o Black Desert ainda é um jogo que você upa não somente o seu personagem mas você upa a sua conta em si e quando eu falo de upar a conta cara, eu tô falando exatamente disso de você upar as suas profissões aqui no jogo, se você apertar a letra P, você vai abrir essa janelinha aqui, ó e aqui vai te dar todas as profissões que existem aqui no game então, ó, a gente tem coleta, pescaria, caça cara, tem muita coisa e cada profissão dessa, você tem que exercer uma série de atividades, né então na coleta, você vai coletar matinhos, você vai coletar carne então tem muita coisa pra você fazer na pescaria, como o nome já diz, é pesca você vai deixar seu personagem pescando e tem algumas dessas profissões que você faz de forma AF e tem algumas profissões que você faz de forma ativa então tem muita coisa pra fazer aqui no jogo e quando eu falei de upar a conta acontece que é o seguinte aqui, ó, olha só pegando esse gancho aqui das profissões quando você upar a coleta, por exemplo ela vai desde aqui, ó, de novato, né vai do novato 1 aqui no processamento dá pra você ver melhor ela tá no novato nível 1 e vai até guru 50 então, cara, pra você chegar no nível 50 de guru isso vai levar muito tempo e principalmente se você estiver fazendo culinária que ainda é uma life skill mais rapidinha pra você upar mas, cara, mesmo assim vai demorar bastante tempo pra você pegar guru, tá essa conta aqui eu criei exclusivamente pra fazer essa série pra vocês pra mostrar desde o início, né e outro ponto bem legal que o Black Desert, ele é muito amigável com o novato então se a gente apertar a letra Y, por exemplo a gente vai abrir essa outra janelinha aqui, ó e aqui a gente tem todos esses itens que a gente pode ganhar por exemplo, a gente vai se deparar com essas caixinhas aqui, ó essas caixinhas, elas simplesmente têm as armas mais fortes do jogo eu tô falando das Black Star atualmente tá acontecendo um evento que a gente ganha esses itens aqui, ó então a gente precisa ficar um tempo logado nesse primeiro, a gente precisa ficar 90 minutos, 60 minutos, 30 minutos e assim a gente vai ganhando todos esses itens quando você vem aqui, ó nesse ícone aqui, de posto de trocas você vai vir nessa primeira aba essa primeira aba tem todos esses itens que você pode trocar utilizando aqueles itens que eu acabei de mostrar então aqui, por exemplo, você pode trocar por esse baú então você vai juntar 50 desses itens trocar por esse baú do evento e vocês lembram que lá no começo do vídeo eu falei que achava que era super fácil de fazer grana aqui no jogo, né? então, porque eu venho de um tipo de jogo que era muito mais difícil de você conseguir um cacá, por exemplo que é um jogo mais antigo não sei se vocês conhecem o Preston Tail então, cara, ali era muito difícil de você fazer grana, né? hoje em dia também é um jogo que no decorrer do tempo evoluiu um pouquinho ali nesse... por esse lado então você consegue fazer uma graninha razoável hoje em dia de uma forma mais rápida, né? mas quando eu cheguei aqui no BDO que eu me deparei com isso daqui, ó fazendo 312kk somente fazendo missão, cara somente matando bicho falando com NPCs eu fiquei assim, bem chocado e pensei, cara, esse jogo é fácil então eu consigo fazer uma grana alta aqui em pouco tempo e como eu falei também, né? vai passando o tempo a gente vai entendendo mais do jogo e vai vendo, cara, que não é tão fácil assim, tá? aqui, como você pode ver todos os equipamentos que eu tenho aqui, ó são os equipamentos iniciais, né? que é os Tuvalas então esses equipamentos é o que você vai conseguir durante a sua jornada aqui no jogo aí depois que você já conseguiu aí formar o seu personagem que você conseguiu todos os equipamentos Tuvala, né? porque aqui também tem os aprimoramentos de equipamento mas eu não vou falar tão intensamente aqui nesse vídeo pra não causar muito desconforto pra vocês, tá? porque é muita informação se você tá conhecendo o canal agora por esse vídeo eu recomendo que você volte um pouquinho depois que você terminar esse vídeo e comece a acompanhar esse guia para iniciante desde o episódio 1 porque lá eu falo bem detalhado várias coisas também, tá? então vai te ajudar bastante a entender um pouco mais a fundo o Black Desert também eu tô começando no jogo também, tá? junto com vocês claro que eu já tenho um certo tempo de game eu tenho umas duas mil horas aí de jogo porra! nessa conta é uma conta nova então obviamente que eu tenho aqui somente 62 horas então é bem pouco, né? mas na minha conta principal eu tenho aí duas mil horas que é bastante tempo parece que é pouco mas é muito, muito tempo mas eu ainda continuo sendo noob, galera eu continuo ainda aprendendo muita coisa bom, falando tudo isso aí que já é bastante informação, né? até um pouquinho mais avançado do que eu gostaria de passar para vocês aqui agora depois que eu falei tudo isso então o jogo além de dar montaria para vocês cara, olha só essa montaria aqui, ó esse daqui é um cavalo de fogo, velho olha que top, né? e aí fora essa montaria essa montaria é uma montaria lendária, tá? o nome dela é Doom que é esse cavalo de fogo aqui, ó e quando ele corre olha só ele vai soltando tipo esses foguinhos aí no chão, né? não sei se vocês estão conseguindo enxergar tá bem fraquinho mas fora esse você pode escolher entre um Pegasus você pode escolher entre um Unicórnio para você que está começando no jogo agora e obviamente que não tem nenhum desses cavalos lendários eu recomendo que você pegue o Pegasus porque o Pegasus você vai conseguir se locomover muito mais rápido e vai ser muito mais eficiente para você, tá? porque ele plana então você vai conseguir pular de lugares super altos vai conseguir planar então você vai cortar muito o caminho para você chegar nos lugares que você precisa então pega o Pegasus que vai ser sucesso então depois que eu falei tudo isso vamos lá para os passos, né? porque todo iniciante precisa saber cara, a primeira coisa que você vai fazer é escolher um personagem que você curta se você chegou nesse vídeo eu tenho certeza que você já está interessado a jogar o Black Desert então você já viu outros vídeos aí de outros criadores de conteúdo e já viu algumas classes, né? aqui tem muitas classes tem ninja tem esse personagem que eu estou aí que é o Berserker cara, tem bruxa tem mago tem muita coisa para você escolher muitas classes e você não precisa se preocupar também caso você comece com uma classe e não gostar no futuro, criar outra classe aqui no jogo quanto mais classes você tiver melhor porque no futuro você vai entender que cada classe dessa ela te dá aqui, ó uns pontos chamado energia esses pontos de energia, cara eles são bem importantes porque para você que vai praticar life skill por exemplo se você vai pegar leite você pode usar um personagem desse com essas energias para colher leite se você vai fazer cultivo que é plantar ali as suas hortaliças plantar as coisinhas que você quer produzir para fazer sua culinária você também pode usar outro personagem e utilizar a energia desse personagem para coletar mais itens, tá bom? e daí você me pergunta pô, mas a energia ela não é compartilhada? já que você falou que de forma geral eu tenho que além de upar meu personagem upar minha conta também? então esses pontos de energia eles são compartilhados ou não? e não, cara não é compartilhado cada personagem tem o seu ponto de energia então quanto mais personagem você tiver mais personagem com energia você vai ter também e uma coisa legal é que se você atinge aqui 300 pontos 500 pontos que seja de energia em um personagem isso daqui já vai servir para a tua família inteira e falando de família aqui no Black Desert quando você cria um personagem você tem uma infinidade de quests para fazer muitas dessas quests principalmente as quests principais você vai fazer uma vez só por família tá? então você não vai precisar fazer em todos os seus personagens você vai fazer uma vez só então no começo do Black Desert é mais chatinho porque você vai precisar fazer essas missões principais e daí você vai chegar até uma região chamada Valência aí depois que você chegou nessa região aí cara você vai ser livre para fazer o que você quiser então quando você criar outro personagem o total de energia que você conseguiu aqui vai valer para todos os outros que você criar então se você criar o personagem nível 1 ele já vai ter aqui 300 de energia o total desses pontos é compartilhado porém cada personagem tem a sua energia então isso vai te ajudar muito então depois que você escolheu seu personagem começou no servidor de temporada você vai começar a fazer as suas missões as missões principais aqui no jogo que você precisa fazer literalmente são as missões principais e para você saber quais são as missões principais são essas missões aqui ó quando você aperta a letra O do seu teclado vai abrir essa janelinha aqui com todas essas quests aqui ó para você fazer aqui em progresso são as quests que você pega nos NPCs então elas vão ficar todas aqui para você concluir então de repente você saiu do jogo aí você já tinha pego uma quest estava fazendo ela e não sabe para onde ela vai ela vai ficar aqui ó em progresso então você pode clicar nela aqui e dar continuidade tá bom as missões principais são todas essas aqui galera ó todas essas aqui aqui no caso eu estou fazendo a de Calphium até chegar em Valência que é mais ou menos aqui ó no nível 56 eu já terei concluído elas tá para ser mais exato é a região aqui do deserto a gente apertando M o mapa de vocês vão estar totalmente tampado por essa nuvem assim como o meu o meu você pode ver que eu já fiz bastante coisa aqui ó então já está mais desbloqueado né mas conforme você vai avançando nas quests você vai visitando cada região dessa e essas regiões vão sendo abertas para vocês visualizarem melhor aqui o mapa tá mas essa região aqui ó é a do deserto então quando você chegar mais ou menos aqui nesse ponto tem uma cidade chamada Valência e aqui você já vai ter concluído ali a sua linha de quest tá e depois que eu já fiz as minhas quests o que mais que eu preciso fazer no decorrer do seu tempo ali da sua jogatina você já vai ganhar alguns itens que eu já mostrei para vocês ali no começo do vídeo que são esses itens aqui ó que é os itens naru hoje em dia como as quests aqui no Black Desert tá reformulada então essas missões principais aqui você vai fazendo de uma maneira muito mais rápida todos esses equipamentos naru você vai ganhar totalmente no começo do seu jogo então hoje em dia você vai ganhar tudo de uma vez praticamente então uma missão vai levar a outra para você ganhar os seus equipamentos tá e depois que você pegou seus equipamentos vocês precisam transformar eles em tuvalas que são esses equipamentos aqui ó em amarelinho então esses aqui são azul tá vendo ali ó a letrinha deles são azuis e esses daqui são amarelos então são os equipamentos tuvala que seriam os equipamentos intermediários para a gente e como que vocês fazem para chegar nesse nível aqui de aprimoramento né para vocês pegarem o seu equipamento tuvala primeira coisa que vocês vão fazer é pegar os seus equipamentos naru tá junto com essas pedras aqui ó que é a pedra negra do início essas pedras também não se preocupem porque vocês vão ganhando no decorrer das suas quests tá então conforme vocês vão fazendo as missões vocês vão ganhando essas pedras ganhando essas pedras vocês vão chamar o espírito negro né e isso tudo pessoal que eu tô falando por exemplo de chamar o espírito negro o jogo já vai te ensinando como faz mas aqui pra gente pegar esse atalho aí você vai apertar ponto e vírgula do seu teclado e já vai abrir aqui ó o seu espírito negro chegando aqui você vai vir aqui em aprimoramento tá isso daqui o jogo também vai te ensinando conforme você vai evoluindo e aqui eu vou pegar a minha bota a minha bota naru tá eu não transformei ela em tuvala ainda então vou transformar ela em tuvala então vou pegar aqui a minha bota naru ela tá no nível de refino pri que seria o mais 16 e eu quero transformar ela em pen porque quando eu colocar ela no pen que seria o último refino todos os itens aqui no jogo tem os refinos do 1 até o pen que é o mais 20 qualquer equipamento que você pegar então eu já aprimorei um pouquinho deixei ela no pri e quero colocar ela no pen o que eu vou fazer eu vou clicar com o botão direito vou mostrar aqui pra vocês de novo vou clicar com o botão direito vai vir pra cá né pra essa janelinha chegando aqui essa outra pedrinha aqui ó que ela é responsável pra aprimorar o equipamento naru ela já vai ficar habilitada feito isso você pode tanto pular a animação ou deixar também tá aí fica no critério de vocês ó vou deixar rolando um pouquinho pra vocês ver a animação e a animação é essa aí ela falhou falhou o refino e se falhar o que que acontece simplesmente vai perdendo um pouquinho ali da durabilidade do item mas no caso dos naru vocês não precisam se preocupar porque esses equipamentos cara eles não quebram você pode aprimorar a vontade aqui ó sentando o dedo ó tá vendo já foi pro du aí voltou aí foi aqui de novo ó pro tri né então vocês podem sentar o dedo aqui sem medo de perder o item porque não vai perder a única coisa que pode acontecer é acabar essas pedras né eu tenho aqui ó 313 no meu inventário que eu vou tentar deixar no mais 20 agora aconteceu uma coisa muito interessante né essa janelinha aqui é uma janelinha nova aqui no jogo chamada essência de agres quando você atingir o limite de falhas no item né no refino de um item ela já vai abrir aqui ó a bigorna anciã e essa bigorna anciã ela nada mais é do que como se fosse um pulo né pra você aprimorar então por exemplo ele falhou aqui o limite de vezes no duo então o duo dele falhou 4 vezes e a próxima vez que eu aprimorar ele já vai passar pro tri com 100% de chance de acerto então vou aprimorar aqui pra vocês ó só clicar aqui de novo ó pronto passou pro tri entendeu então cada nível de refino ele tem uma chance de erro também aqui ó ele passou pro tri no tri ele já falhou duas vezes então ele tem um limite de 4 vezes pra falhar se caso eu refinar aqui de novo ele falhar e voltar pro duo vocês vão ver que lá no duo ele tá zerado e eu vou precisar aprimorar ele de novo pro tri esse caso ele fale lá no duo ele vai ter 4 chances de falhar até aparecer a bigorna de novo quando aparecer a bigorna aí você vai conseguir transformar o seu item pro próximo refino em 100% de chance até aqui não ficou nenhuma dúvida né acredito que tá bem fácil pra vocês entenderem ó tive uma sorte ele pulou pro tete que é o refino mais 19 será que vai conseguir passar pro pen vamos tentar né ó falhou então vamos tentar de novo até chegar no pen ó acabou minhas pedras vocês viram que ele foi ali pro pen umas 3 vezes e infelizmente isso acontece se isso acontecer o que vai acontecer com o seu item você vai ficar com ele você vê ali ó que a durabilidade de 100 ele já caiu pra 42 pontos né mas não se preocupa porque esses itens naru dificilmente eles vão chegar a quebrar e você perder o item isso nunca aconteceu comigo o único problema aqui que eu vou precisar conseguir essas outras pedras negras aqui mais delas né pra continuar o aprimoramento mas vamos supor que eu consegui pegar nível pen né de refino aqui no meu item naru se isso acontecesse ia aparecer aqui ó mostrar aqui pra vocês de novo ia aparecer aqui ó uma janelinha né pra você clicar e transformar ele em tuvala então tem muitas pessoas que ficam em dúvida como que faz pra pegar o item tuvala e é dessa maneira não tem segredo galera é super fácil de fazer bom e depois que você pegou seus equipamentos naru transformou em tuvala tanto as armas quanto acessórios né as suas armaduras um outro ponto vamos aqui na cidade que eu vou mostrar pra vocês como que faz pra pegar os acessórios tuvalas bom depois que você chegou na cidade seja qual for ela você precisa encontrar um ferreiro tá depois que você falou com esse ferreiro você vai vir nessa opção aqui ó de troca e vai precisar ter essa pedrinha roxa que é pedra negra de absorção temporal depois que você tiver essas pedras você vai escolher uma dessas opções aqui ó você tá vendo que você pode escolher desde o elmo é armas tá tudo tuvala e depois aqui embaixo tem os acessórios pra você fazer os acessórios aprimorar eles você vai precisar aqui no caso você vai precisar de 10 pedras temporais tá pra você fazer um anel então eu vou escolher 5 anéis e eu vou já explicar pra vocês o porquê disso vou pegar aqui ó 5 e vou dar ok pronto gastei aqui 50 pedras né beleza e daí você pode se perguntar pô mas por que que você já não me falou isso que eu poderia vir no NPC trocar essas pedras já pelo item tuvala direto cara simplesmente pelo fato de que se você fizer isso você não vai concluir uma das missões aqui do passe de temporada que pede pra você transformar o seu item naru em item tuvala então você vai ficar devendo essa quest e vai te complicar totalmente aí a sua jornada e também a conclusão do seu passe de temporada porque cada quest dessa que você faz aqui ó você vai ganhar determinados prêmios tá bom e você precisa concluir todo esse passe de temporada aqui ó chegar até na última quest pra você se formar que é o que passar do personagem de temporada para o personagem normal e isso é feito de uma maneira assim bem orgânica bem fácil de você conseguir e tudo que você fez no servidor de temporada fica tranquilo porque vai passar tudinho todo o seu leveling como os seus equipamentos tudo vai passar pros servidores normais tá porque aqui no jogo quando a gente aperta a letra ESC como assim não entendi letra ESC a gente vem aqui ó em escolher mudar de servidor aqui tem esses dois servidores que são os servidores de temporada e esses outros aqui ó são todos servidores normais que é pra personagens de não temporada tá bom se eu quiser ir com o meu personagem de temporada aqui em um desses servidores agora eu consigo? sim você consegue ir esse new ou v aqui que servidor seria esse? seria um servidor ali pra personagens retornados né fica um bom tempo aí sem opar e quer vir pra esse servidor pode vir aqui mas eu aconselho que mesmo a pessoa que retornou agora cara faça outro personagem faça no de temporada porque a evolução vai ser muito mais rápido e fora os itens que você consegue também adquirir de uma maneira muito mais rápida quando você terminar a sua temporada você vai terminar aqui com o seu personagem com o PA aqui a gente tem o PA e o PD o PA seria o poder de ataque e o PD a defesa do seu personagem quando você concluir todos os seus equipamentos do Vala no PEN que é o último refino você vai sair daqui com mais ou menos uns 200 pontos 200 e pouco de PA que já é excelente você já vai conseguir fazer muita coisa dentro do jogo matar boss cara vai fazer muita coisa você vai conseguir grindar você vai conseguir matar os mobs ali fazer aquela graninha marota mas voltando ao assunto aqui dos anéis do Vala então essa parte vocês conseguiram entender também né então vocês precisam transformar o naru de vocês em item estuvala beleza então depois que você chegar numa quest aqui no passe de batalha que você vai precisar aprimorar um anel um acessório se não me engano você vai vir aqui no NPC no ferreiro fazer o processo que eu já ensinei pra vocês e trocar pelos acessórios estuvala usando as pedras negras de absorção temporal beleza cara aí você vai fazer o seguinte você vai chamar o espírito negro de novo apertando ponto e vírgula e vai vir aqui ó aprimoramento aqui você vai precisar utilizar um anel do Vala e por que que eu peguei cinco anéis do Vala porque quando eu for aprimorar esse anel ele vai precisar de outro anel do Vala também ele vai utilizar outro anel do mesmo tipo dele e por que que eu peguei cinco de novo cara provavelmente a chance de falhar aqui é muito grande você pode ver que todos os equipamentos iniciais a chance de acerto aqui é em 100% então você vai fazer vai clicar ele vai evoluir ali o refino tranquilamente o acessório ele tem um problema que quando você vai refinar a porcentagem dele já é um pouco mais baixa beleza caso fale o seu refino ou o seu aprimoramento é você vai perder o item que você tá refinando e mais o item que você utilizou pra refinar então no caso são dois acessórios aqui vamos clicar ver se a gente dá sorte ó conseguimos aprimorar pro Tuvala Pri se eu não me engano essa quest do passe de temporada ela pede só o Tuvala Pri pra você concluir a quest você vai fechar tudo aquilo né apertando o ESC toda aquela janela vai vir aqui no seu inventário clicar com o botão direito e equipar o seu anel né aqui no seu personagem quando você fizer isso a quest que pede no passe de temporada já vai ser concluída automaticamente agora se eu quiser continuar refinando o meu acessório eu posso? pode você vai vir aqui ó tentar clicar de novo e falhou eu perdi os dois tá vendo? não por isso que é bom sempre ter mais de um de reserva ó opa esse aqui já foi pro Du o que que eu vou fazer? vou utilizar no meu personagem não sou bobo nem nada né ó vou utilizar ele aqui então ele já tá no Du e esse aqui no Pri e meu poder de ataque aqui já aumentou um pouquinho mais tá bom mas depois que eu já comecei a fazer as quests principais peguei meus equipamentos Naru transformei em Tuvala fiz a quest de temporada aí do acessório peguei todos os acessórios Tuvala também cara coloquei tudo no RF no máximo que é o Pen o que que eu faço agora? qual que é o próximo passo que eu preciso tomar com o meu personagem? e hoje eu vou falar pra vocês que vocês tem que dar continuidade a quest principal de vocês até chegar lá onde eu falei no começo do vídeo que é lá em Valência cara chegando em Valência que é lá no deserto você vai fazer algumas quests de lá e pronto já vai concluir e quando você concluir Valência você vai vir simplesmente aqui no Y do seu personagem e vai escolher uma dessas caixas cara essa daqui você vai pegar sem medo tá essa outra aqui você também vai escolher aqui eu aconselho vocês aquilo que eu falei vai depender muito do tipo de personagem que você estiver utilizando no decorrer da sua aventura aí até você chegar em Valência você já vai ter pego nível 55 quando você pegar nível 55 as quests principais vai te levar a conclusão do seu personagem né pra você despertar ele então você vai fazer uma quest de despertar do seu personagem todos os personagens precisam passar por isso e tudo isso por quê? porque aqui ó quando a gente apertar a letra I você pode ver que esse campo aqui ó de arma despertada ela tá vazia então você precisa concluir a sua quest de despertar que só me corrigindo aqui ó ela conclui aqui no nível 56 então quando você pegar nível 56 você vai fazer a quest vai sair aqui da sucessão e vai vir aqui por despertar aqui abriu outro leque de habilidades diferente daqui das habilidades comum que seria as habilidades de sucessão que é as habilidades que o seu personagem começa e você vai evoluindo e tudo mais quando você pegar o despertar cara simplesmente o seu personagem praticamente transforma em outro personagem e eu não tô falando literalmente tá eu tô falando de uma forma aqui que a sua jogatina a sua gameplay vai mudar porque as habilidades vai mudar é um outro tipo de arma que ele vai utilizar que a arma é despertada no caso do Berserker ele tá utilizando agora esses dois machadão aí quando ele pegar o despertar ele vai usar um canhão na mão cara é assim uma coisa muito louca é massa pra caramba a gameplay do Berserker despertado eu gosto bastante mas tem muita gente que prefere a sucessão que é jogar com esses machadão que também que é muito fera muito top mesmo se eu não me engano vai depender muito da gameplay de vocês mas hoje em dia pelo balanceamento que o Berserker tem aqui no jogo tanto a sucessão quanto o despertar vai te entregar muito potencial desse personagem então você precisa saber qual personagem vai escolher pra jogar e qual tipo de gameplay que você vai querer ter você vai ser na sucessão ou no despertar se ficou muito confuso isso daqui não se preocupa porque ao longo do seu leveling você vai conseguir entender isso de uma maneira mais fácil e na prática também porque fica muito mais realista pra você entender então depois que você fez isso vamos dizer que você escolheu jogar no despertar então eu aconselho você pegar essa arma aqui no despertar e essa outra caixinha aqui no caso essa arma despertada você vai escolher ela no refino pen e essa outra caixinha aqui você vai escolher a arma principal do seu personagem e pra algumas pessoas que tiver vendo esse vídeo de repente já mais veterano vai falar que não tem que ser o contrário a gente precisa pegar o arma pen na principal mesmo você jogando de despertar e no despertar você pegar o tete isso acontece porque quando você pegar a mais principal com refino já mais elevado você consegue ter um bônus aqui no seu PA mesmo jogando de despertar quando concluir a quest de despertar vai abrir um outro PA aqui um segundo PA que é o de despertar então se eu tiver uma arma refinada aqui no nível bem alto ela vai me dar um bônus na minha arma despertada e esse bônus que eu vou receber na arma despertada vai ser maior do que se eu fizesse ao contrário então se eu pegasse uma arma despertada pen e uma principal tete o bônus que a arma despertada dá na tete é muito baixo tá então assim faz sentido o pessoal falar que melhor você pegar o pen a arma pen na principal e a tete na despertada mesmo jogando com a despertada então não sei se ficou muito claro pra vocês mas é isso meio que vai dar escolha de vocês tá eu mesmo quando saiu esse conteúdo aqui no jogo é só veio esses baús esse outro aqui é novidade cara então meio que a Purabies meio que deu uma troneladinha na gente e soltou essa arma só agora porque vai vir uma outra arma aí no jogo uma outra arma indie game que vai ser muito mais top então ela deu essa segunda arma pra gente escolher e daí como eu já tinha pego a arma principal no tete eu peguei a arma despertada no pen mesmo então isso vai depender muito do tipo de personagem que você quiser jogar tá bom galera aí depois que você fez toda essa jornada cara toda essa trajetória aí o que você vai fazer aí depois meu amigo simplesmente você vai precisar focar nos seus equipamentos tá na evolução deles e daí já fica um assunto pra outro vídeo porque esse daqui já tá muito muito extenso tem muita coisa aqui muita informação e eu não quero passar tudo isso jogado aí pra vocês de cara tá então pra você que não me segue eu sugiro que se inscreva aqui no canal porque eu vou trazer muito conteúdo aqui de Black Desert eu só tô começando tem muita coisa pra gente ver aqui no game ainda então se você gostou desse vídeo já se considere inscrever mas calma que ainda não acabou vamos revisar aqui tudo que a gente viu até agora bom então o primeiro passo que você precisa fazer aqui no game que lá no começo do vídeo eu falei que são três passos né então o primeiro passo é você escolher um personagem pegar as armas tuvala fazer as quests principais e daí depois que você fez as quests principais já despertou seu personagem já escolheu as suas armas ali que você vai utilizar o terceiro passo é você focar nos seus equipamentos então pessoal esse é um assunto que a gente vai abordar em outro vídeo como eu já falei pra vocês só não fica muito grande esse vídeo aqui então se caso ficou alguma dúvida por favor deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder e o importante é vocês não ficarem com dúvidas tá bom cara quero dar muitas boas-vindas pra vocês que estão começando no jogo até tá parecendo um início de curso né não é um curso tá galera é somente uma sugestão aí de coisas que você pode fazer aqui dentro do jogo e tô tentando esclarecer esse game maravilhoso aí de uma forma mais simples pra vocês entenderem ele também então se você curtiu cara chegou até aqui nesse vídeo por gentileza se inscreve no canal porque vai ter muito mais vídeos com muito mais dicas vou trazer também conteúdos mais aprimorados pra vocês ao longo do tempo tá bom então eu quero agradecer demais a presença de vocês e desejar uma ótima semana e muito sucesso em tudo que vocês fizerem também então não esqueça de deixar o like se inscrever no canal e nos vemos no próximo vídeo um abraço e tchau e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri